Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 4 da série sobre Teoremas da Incompletude de Goethe. Falaremos sobre fatos aritméticos básicos e faremos a demonstração desses fatos na aritmética de primeira ordem de Peano. Esses teoremas serão demonstrados de modo mais formal e, à medida que avançamos com o curso e o vídeo, vamos fazendo essas demonstrações de modo um pouco mais informal. Vamos começar? O primeiro fato aritmético que vamos demonstrar é a propriedade computativa para a soma. Isso quer dizer que x somado com y é o mesmo que somar y com x. E, para fazer essa demonstração, vamos usar dois fatos ainda mais básicos. O primeiro, que 0 somado com x é x. E lembra, nós tínhamos como axioma que x somado com 0 é x, mas não que 0 somado com x é x. E, além disso, vamos mostrar uma propriedade da relação entre a soma e a sucessão. No caso, o sucessor de x com y é igual a x somado com o sucessor de y. Vamos também demonstrar um fato importante sobre a caracterização de números que não são o 0. No caso, se um número é sucessor de alguém, como escrevemos aqui, que existe x tal que z é igual ao sucessor de x, então podemos dizer que z é diferente de 0. E, além disso, se z é diferente de 0, então ele é sucessor de alguém. Existe um x tal que z é o sucessor de x. De posse desses fatos, vamos seguir com mais duas demonstrações. A primeira de que, se temos uma soma de x com y igual a x com z, então podemos, de fato, cortar o x e dizer que y é igual a z. Além disso, nós vamos demonstrar o seguinte fato. De que, se x é maior ou igual a y, então existe e é único o z, tal que z mais y é igual a x. Observe que esse é o caminho para a demonstração de que podemos incluir, dada a condição de que x é maior do que y, a função de diferença. Essa é a caracterização que vai garantir que existe e é único, um z, que é a diferença de x com y. E temos que fazer todos esses passos formais para demonstrar que a introdução da diferença está bem feita. Começamos pela demonstração usando a ideia de indução finita para a propriedade que diz que 0 mais x é igual a x. Observe que vamos demonstrar por indução e, portanto, temos que provar que a propriedade vale quando x é 0. Começamos fazendo essa demonstração usando o axioma que diz que, para todo x, x mais 0 é igual a x. Isso é o axioma da nossa aritmética de Peano. E instanciamos essa quantificação universal para o x igual a 0. Nesse caso, observe que obtemos exatamente o que queríamos para o x igual a 0. Se chamamos a propriedade 0 mais x igual a x de Φ de x, então podemos dizer que obtemos na aritmética de Peano exatamente a prova de que Φ vale para o 0. Seguimos com a demonstração do passo indutivo. E, nesse caso, vamos adicionar o axioma que diz 0 mais K igual a K. Ou seja, Φ, a propriedade Φ vale para a constante K. A constante K é uma constante provisória que adicionamos à nossa teoria e depois vamos remover. Essa teoria, Pa mais Φ de K, vai demonstrar, vai ser capaz de demonstrar que a propriedade vale para o sucessor de K. E como vamos demonstrar isso? Começamos com o axioma que descreve a soma para todo x, para todo y. x mais S de y é igual a S de x mais y. Instanciamos esse axioma com o x no valor de 0 e o y com o valor K. E observamos que, do lado direito da equação, nós temos 0 mais K. E, portanto, podemos substituir por K, dado que isso está como axioma na nossa teoria. Fazendo essa substituição, vamos obter exatamente a nossa expressão desejada. Vamos obter 0 mais S de K é igual a S de K. Observe que conseguimos demonstrar exatamente o que escrevemos em amarelo em cima. A teoria Pa mais Φ de K demonstra Φ de K mais 1. Agora, vamos observar como obter a fórmula no seu formato correto. Para fazer isso, vamos aplicar um teorema da lógica de primeira ordem que diz que, ao assumir algo como axioma e demonstrar uma outra forma, podemos dizer que a teoria sem o axioma demonstra a implicação. Ou seja, a aritmética de Peano demonstra que Φ de K tem como consequência, implica Φ de S de K. Isso é dado pelo teorema da dedução. Agora que temos essa forma, podemos, já que K é uma constante que não acontece na aritmética de Peano, podemos generalizar as constantes e obter a expressão que diz para todo x, se Φ de x, então Φ de S de x. De posse desses dois resultados, podemos juntar o que provamos do lado esquerdo e do lado direito e temos, portanto, a implicação. Pa tem como consequência Φ de 0 e para todo x, Φ de x implica Φ de S de x. Agora, o que vamos fazer é usar o axioma da indução instanciado para a fórmula Φ, que diz exatamente o que temos acima e isso implica para todo x, Φ de x. Usando modus ponens, nós sabemos que Pa, a aritmética de Peano, demonstra para todo x Φ de x, ou seja, para todo x, 0 mais x é igual a x. Isso finaliza a demonstração do primeiro resultado. Observe que demonstramos a propriedade para 0 e depois que se a propriedade vale para uma constante nova K, então vale para o sucessor dessa constante. Depois disso, todos os passos não dependem mais de que propriedade estamos falando. Simplesmente juntamos as duas propriedades, aplicamos modus ponens com o axioma da indução e obtemos que vale a propriedade para todos os números. Então, a partir desse momento, vamos omitir essa passagem final da demonstração. Vamos simplesmente demonstrar que vale para o zero, que se para uma constante nova K vale, então vale para o seu sucessor. Começaremos agora a demonstrar que vale a propriedade comutativa e a segunda propriedade que elencamos deixamos como exercício. Observe também que se queremos provar uma quantificação dupla do tipo para todo x, para todo y vale alguma coisa. Isso é o mesmo que demonstrar para todo y vale alguma coisa, porque as quantificações universais podem ser omitidas pelo lado esquerdo. Ou seja, se tivermos várias quantificações universais, nós podemos dizer que ao provar a fórmula sem os quantificadores, podemos obter os quantificadores universais pela generalização. Ou seja, se obtemos a fórmula em amarelo, podemos, ao fim, no último passo, simplesmente generalizar para a variável x. Continuamos, então, com a demonstração de que a propriedade, que, no caso, x mais y igual a y mais x vale para y igual a 0. Ou seja, temos que x mais 0 é igual a x, que é igual a 0 mais x pelo resultado anterior. Nós temos, portanto, pela transitividade da relação de igualdade, nós temos exatamente o que queríamos. Temos que x mais 0 é igual a 0 mais x, que é exatamente o que está elencado no que chamamos agora de φ de y. Observe que essa propriedade está dizendo algo sobre y e não sobre x. E nós demonstramos, então, que PA, a teoria aritmética, demonstra φ de 0. Agora, demonstramos o passo indutivo. E, portanto, supomos que vale para quando tomamos y igual a k. Nesse caso, vamos ter, pela hipótese, que x mais k é igual a k mais x. Lembra que, para fazermos a demonstração, vamos assumir que já sabemos que vale aquela propriedade, que diz que o sucessor de x mais y é igual a x mais o sucessor de y. E agora, observamos o que precisamos demonstrar. Nós precisamos demonstrar que x mais o sucessor de k é igual ao sucessor de k mais x. E, para fazer isso, começamos com o lado esquerdo. Começamos com x mais sucessor de k. E isso, por axioma, nós já temos o axioma para lidar com isso, isso é igual, exatamente, ao sucessor de x mais k. Isso vem do axioma que descreve a soma. Agora, observe que temos sucessor de x mais k. E x mais k, pela hipótese, nós temos como axioma, lembra, nós introduzimos o x mais k é igual a k mais x como um axioma. Então, vamos obter que isso é igual ao sucessor de k mais x, invertendo agora dentro do parênteses. E usando o axioma novamente, vamos obter que isso é igual a k mais sucessor de x. Por fim, usamos aquilo que está para ser demonstrado como exercício para obter exatamente o que precisamos, que é sucessor de k mais x. Observe que nós partimos de x mais sucessor de k e chegamos a sucessor de k mais x. E, portanto, nós provamos que se vale para uma constante, vale para o sucessor da constante. Provamos o passo indutivo. E, portanto, podemos concluir aquilo que partimos como indução. Nós provamos que vale para todo y e x mais y é igual a y mais x. E, fazendo a generalização na variável x, obtemos exatamente a fórmula que desejávamos. Seguimos agora com a próxima prova. Essa prova não será feita por indução e sim por contradição. Observemos como que vamos fazer isso. O teorema que vamos demonstrar é que, se um número é sucessor de alguém, então ele não é o zero. A prova será feita por contradição. E, antes de demonstrarmos a contradição, vamos ver o que poderemos obter a partir de uma contradição. Isso é uma revisão de lógica de primeira ordem. Nós vamos adicionar como axioma tanto o antecedente como a negação do consequente. Certo? Estamos supondo que vale a hipótese, mas não vale a consequência. A partir disso, vamos chegar a uma contradição. Por exemplo, há e não há. Vamos usar o teorema da dedução e, a partir disso, nós sabemos que, somente a partir da adição do primeiro axioma, ou seja, existe x, z igual a s de x, isso pode demonstrar que z igual a zero implica a contradição. Isso vem do teorema da dedução. Agora, nós obtemos, por consequência tautológica, que a frase da fórmula acima é equivalente tautologicamente à negação do antecedente. Se o antecedente implica uma contradição, vale a negação do antecedente. Isso pode ser verificado por tabelas de verdade. Agora, usamos novamente o teorema da dedução e vamos obter exatamente o que precisamos. Certo? Então, nosso desafio é demonstrar, simplesmente, essa primeira etapa. Ou seja, PA, aritmética de Pano, adicionados aos axiomas, existe x tal que z igual a s de x e z igual a zero. Isso vai nos levar a uma contradição. Demonstramos essa contradição partindo dos dois axiomas adicionados. Nós instanciamos esses dois axiomas. O existe x tal que z igual a s de x e o z igual a zero. Como nós temos que z é igual a zero, nós podemos substituir o z por zero. E, portanto, obtivemos a conclusão de que existe um x tal que zero é o sucessor de x. Agora, o que vamos fazer é instanciar o axioma que diz que, para todo x, zero é diferente do sucessor de x. Isso é um axioma da nossa teoria, da nossa aritmética. E, agora, vamos juntar essas duas consequências e vamos concluir que existe um x tal que zero é sucessor de x e zero não é sucessor de x. Observe que isso vem do fato de que, se existe alguém que tem a propriedade Φ e para todo x vale a propriedade Ψ, então existe alguém que tem as duas propriedades, dado que uma das propriedades vale para todo mundo. Então, observe o seguinte, nós temos agora algo que já aparenta uma contradição. Existe um x que tanto o sucessor dele é igual a zero quanto ele é diferente de zero. Isso já é uma contradição. Mas nós precisamos trabalhar um pouquinho mais para obter a contradição no seu formato proposicional. A e não A. E, para fazer isso, o que vamos fazer é introduzir a mudança de quantificação para o quantificador universal. Observe que existe é a mesma coisa que não para todo não. E, portanto, essa primeira frase é equivalente à negação de para todo x vale a primeira fórmula ou vale a segunda. Essa segunda troca está relacionada à aplicação de de Morgan, que diz que A e B é equivalente a não, não A ou não B. E, portanto, nós temos que essas duas formas são equivalentes. Agora, o que fazemos é o seguinte, começamos com uma instância do axioma do terceiro excluído. O axioma do terceiro excluído diz que qualquer fórmula vale ou a fórmula ou a negação dessa fórmula. E, agora, seguimos com a introdução do universal. A introdução do universal, a generalização, vai funcionar sempre para qualquer constante. E observe agora que nós temos duas formas contraditórias. Agora, nós temos exatamente o A e não A. Exatamente aquilo que queríamos. Temos a negação de uma fórmula A. A fórmula A, no caso, é o para todo x, zero diferente do sucessor de x ou zero igual ao sucessor de x. E nós temos a fórmula A também. Obtivemos, portanto, uma contradição. Como nós já fizemos, a partir dessa contradição, nós seguimos etapas lógicas já conhecidas para obter o teorema desejado. Exatamente aqui. A aritmética de piano prova que, se existe x, tal que z igual ao sucessor de x, então z é diferente de zero. Ou, falando de modo mais natural, se o z é sucessor de alguém, então z não é zero. Observe que nós fizemos a prova aqui usando detalhes lógicos bastante intrincados. Vamos, à medida que avançamos no curso, vamos diminuir esses formalismos lógicos e vamos usar artifícios mais intuitivos. Mas é importante fazer, ao menos uma vez, essas demonstrações um pouco mais em detalhes. Seguimos agora com a demonstração da direção oposta. Se um número é diferente de zero, então ele é sucessor de alguém. E a demonstração desse fato vai ser feita por indução novamente. Então, temos que mostrar que vale para o zero e que, se vale para um k, vale para o k mais 1, o sucessor. Começamos mostrando que vale quando z é igual a zero. Nesse caso, vamos ter a fórmula zero diferente de zero. Implica que existe x, tal que zero é igual a s de x. Observe que o antecedente nessa implicação é falso. E, portanto, não interessa o que acontece no consequente. Na lógica que estamos usando, na lógica clássica, se o antecedente é falso, a fórmula é verdadeira. E, portanto, a propriedade, a propriedade φ, que é a que estamos analisando, vale para o zero. Agora, assumimos que a propriedade vale para quando tomamos z igual a k. E, nesse caso, vamos ter como hipótese que, se k é diferente de zero, então existe x, tal que k é o sucessor de x. Observe que, para o caso sucessor, a prova é um tanto trivial. Já aqui, queremos demonstrar que a propriedade vale para s de k, o sucessor de k. Queremos mostrar que ele é sucessor de alguém. E, de fato, ele é. Ele é o sucessor do k. Então, para demonstrar isso, vamos simplesmente seguir alguns axiomas muito básicos. Primeiro, observamos que, para todo x, o zero é diferente do sucessor de x. Isso vem de um axioma, o axioma da aritmética. E, agora, instanciamos esse axioma para o k e obtemos que zero é diferente do sucessor de k. Seguimos com uma verdade trivial. Digamos que s de k é igual a s de k. O sucessor de k é o sucessor de k. Isso vem de uma instanciação do axioma da identidade. E, agora, nós quantificamos existencialmente. Existe, claro, um x, tal que o sucessor de x é o sucessor de k. E isso dá exatamente aquilo que nós queríamos. E, portanto, nós provamos que a propriedade valendo para um elemento vai valer para o próximo. E isso finaliza a demonstração por indução. Nós temos, portanto, que se z é diferente de zero, então z é o sucessor de alguém. Provamos, agora, mais um fato por indução. Vamos demonstrar que, se x mais y é igual a x mais z, então y é igual a z. E vamos provar isso por indução. Começamos mostrando que, para x igual a zero, a propriedade vai valer. E, nesse caso, partimos da hipótese do lado esquerdo. Nós temos que zero mais y é igual a zero mais z. Como já demonstramos, ao somar zero do lado esquerdo, nós podemos dizer que vai valer que zero mais x é igual a x. E, portanto, zero mais y é y e zero mais z é z. Lembra que isso nós demonstramos. Nós não obtemos isso direto dos axiomas. Então, obtivemos a propriedade para o caso de x igual a zero. Assumimos, agora, que a propriedade vai valer para quando x assume o valor de uma constante k. E, nesse caso, vamos ter que, para qualquer que seja o y e o z, se k mais y é igual a k mais z, então x é igual a y igual a z. Agora, o que vamos fazer é supor que o sucessor de k mais y é igual ao sucessor de k mais z. Observe que, agora, vamos usar o axioma que junta a sucessão, mas perceba que, antes, nós precisamos usar uma propriedade que demonstramos agora, que é o da comutatividade, para, antes de aplicar o axioma, inverter. Porque o axioma que junta, ele diz que x mais o sucessor de y é o sucessor de x mais y. Porém, o sucessor, na fórmula que vemos aqui, ele está acontecendo do lado esquerdo. Então, antes de aplicar o axioma, precisamos usar a comutativa. E, nesse caso, vamos obter essa fórmula. E, além disso, se vocês retomarem quais são os axiomas, vocês vão lembrar que temos um axioma que diz que, se o sucessor de x é igual ao sucessor de y, então x é igual a y. E, nesse caso, vamos obter que k mais y é igual a k mais z. Isso vem desse axioma que acabei de mencionar. E, agora, usamos a nossa hipótese de indução para obter que y é igual a z. Isso vem da nossa hipótese de indução e, portanto, vai valer o caso sucessor. E, nesse caso, demonstramos a nossa propriedade. Para todo x, x mais y é igual a x mais z. Isso implica que y é igual a z. Finalizamos com a demonstração do fato de que a diferença, a operação de diferença, de fato, produz um único elemento. Então, vamos fazer essa prova e vai se dar do seguinte modo. Vamos usar os fatos que demonstramos até agora e a demonstração vai sair de modo bem mais simples. Observe, primeiro, que x ser maior ou igual a y é o mesmo que dizer que existe um z tal que z mais y igual a x. Então, esse existe e é único, ele já está dado à existência. A única coisa que precisamos mostrar é a unicidade. Ou seja, precisamos demonstrar que se z mais y igual a x e uma outra variável z' mais y igual a x, isso nos permite concluir que o z é igual a z'. E como que vamos fazer isso? Primeiro, pela transitividade da relação de igualdade, nós obtemos que z mais y igual a z' mais y. E agora, vamos inverter, usar a comutatividade para inverter, porque lembra que o que acabamos de demonstrar, que o x vai cortar, ele estava do lado esquerdo. Então, só podemos cortar do lado esquerdo, a não ser que também demonstremos que podemos cortar do lado direito. Mas lembra, o que demonstramos foi que pode cortar do lado esquerdo. Agora, fazemos o corte e obtemos que z é igual a z'. Isso finaliza a demonstração que desejávamos. Provamos que se x é maior ou igual a y, então existe e é único o z tal que z mais y igual a x. Isso garante que nos casos em que x é maior ou igual a y, a operação de diferença está bem definida. Ela sempre vai dar um único elemento. Fizemos um caminho longo até chegar a essa demonstração. E isso mostra que fazer as demonstrações em sistemas formais de primeira ordem pode ser algo muito trabalhoso e não está associado a como pensamos matemática no dia a dia. Porém, é importante ter esse tipo de familiaridade para entender os resultados metamatemáticos. Especialmente coisas como o teorema da incompletude de Goethe. Está ligado a esse tipo de formalização e principalmente aos limites desse tipo de formalização. No próximo vídeo, vamos estudar as definições impredicativas e o modo de resolver algumas dessas definições usando o que nós chamamos de recursão. Esse estudo vai dar início às formalizações propriamente realizadas pelo Goethe. Até o momento, estudamos a formalização da aritmética em primeira ordem e fizemos uma introdução. Agora, de fato, entramos no estudo do teorema de Goethe de modo mais próximo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.